Música Música Oi gente, eu sou a Mara E eu sou a Gera Nós somos do Bloggers Bozinhos O vídeo de hoje é 24 horas comendo comida de emoji Eeeeeee Gente, eu amo muito o vídeo de 24 horas Eu também, e esse foi muito pedido pra vocês Foi mesmo, nossa, lá no Instagram, aqui no Youtube Vocês pediram em todos os lugares Sim, gente, então O que que eu falo? Então gente, nós vamos aproveitar que estamos aqui em São Paulo Que assim, acho que vai ser muito mais fácil da gente encontrar As comidinhas assim que tem no emoji, não é Mara? É verdade! Então é claro, se você gosta desse tipo de vídeo Clique muito, muito, muito no joinha Pra gente gravar mais vídeos assim, não é mesmo? Isso aí! Hashtag Diário Louca Então Diário, bora começar o café da manhã O que que a gente vai comer no café da manhã, Mara? Olha, é claro que o café da manhã tem que ter café Porque gente, olha, eu fiquei muito feliz que no emoji tem café preso Mas eu não sei se não tivesse café Ele ficou muito triste Então vamos lá tomar café, Mara Isso vai ser café e o que mais? O que mais? A gente vai mostrar já já pros amoros, olha Parou o café da manhã Nós temos café, banana, maçã e leite E o gente, detalhe, olha essa xícara aí Igualzinho do emoji, olha só Igualzinho, até o do leite, gente Vai, gente, então coloca aí café pra nós Vou servir vocês, amoros Tudum Sente-se aqui na mesa para tomar café com a gente, amor Oh Coloca aí nos comentários se você prefere o café ou o leite Ou o café com leite Mas nesse caso a gente não vai poder misturar, né? É, não, porque no emoji não é café com leite Ou é café ou é leite Então ele dá um gole no café e um gole no leite E vamos comer Tadam Bondinha Nossa, bondinha Nossa, bondinha A gente tem que ir escutar os bondinhas, hein? Olha a minha maçãzinha aqui Bananinha Essa bananinha a gente demora mais tempo pra descascar E pra comer, né? Olha, quando tu pode tomar café com leite Porque ele também é um gole do leite Agora o gole do café Que xícara bonita Xícara da Tia Midi, gente Olha que chique Chegamos na liberdade Nossa mulher favorita aqui de São Paulo Viemos atrás do nosso almoço E o que vai ser de almoço? Olha, amores, olha aqui os emojis A gente tava olhando aqui os emojis e na hora que vimos esse daqui, gente Nós pensamos, é kare E tem também lamen, tem esse sushi Aí nós pensamos, qual restaurante, Mara? Porque sim, daqui da Liberdade É porque lá tem um kare muito gostoso, né? Então vamos lá Bora lá Esse sushizinho não vai dar pra gente pegar porque ele vem com outras coisas junto Tchau 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 uma sobremesa pra Maru. Porque quais opções você tem de sobremesa aqui no Emoji? Vamos ver aqui, gente. Vamos dar uma olhada. Aqui, Maru, qual você vai querer? Tem bolo, mais bolo, cupcake, tem cookie. Olha, ai, tô interessada então no cookie, sorvete. Ah, e pudim, será que encontra aqui? Ah, então vamos ver se a gente achou o cookie, o sorvete ou pudim aqui. Isso, vamos lá. Vamos procurar a sobremesa. Por enquanto, estou amando esse vídeo. Olha o que eu encontrei aqui, amor. Cookie! Mas é que esse aqui de tarde não pode ser de chocolate, né? Porque o do Emoji não é chocolate. O Emoji é esse, mas eu vou querer um desse. Acho que tem uma pessoa feliz com sorvete. Nossa, gente, gente, o Bomo pegou o sorvete, os dois pegaram o cookie, e eu não peguei nada porque eu tô cheia. Gente, a moça esquentou o cookie, sabe? Sabe, derreteu o chocolate? Nossa, que delícia. Olha aqui, derreteu o chocolate. Nossa, que delícia. viciar. Ai, nossa, vai ser gostoso. Muito bom. Nossa. É bom, Mara? Nossa, é muito bom. Nossa, eu nunca tinha comido esse cookie do Meca, vou viciar, gente. Muito bom, Mara. Muito bom. Aprovado. Aprovado. Agora eu quero comentar aquele outro, que é só chocolate, sabe? Eu já quero parte doida desse desafio. Mara, eu tô acabando. Quer dar o seu comido? Não. Eu quero lugar. Acabou. Oh, oh. Último pedaço. Oh, oh. Chegamos no mercado e olha o que eu encontrei, amoros. Tcharam. O que a gente ia comendo almoço. Olha esse aqui, tem no emoji Igualzinho, gente, vamos levar esses dois pra gente comer É janta ou o que vai ser? Ah, janta dois Eu acho que quando a gente tá aqui em São Paulo a gente come muito Porque a gente anda o dia inteiro Então acho que a gente gasta muita caloria Então tem que repor, né, pessoal? Vamos aproveitar, né, porque amanhã já vai embora pro Paraguaçu E lá não tem, minha filha, tipo, Mac não tem lá, não é mesmo? Amores, amores, olha o que eu achei, olha Curtinho Ó, vou levar um de casa, gente Amores, eu queria tanto esses doces Olha aqui, que coisa mais linda, olha Mas sabe qual é o problema? Não tem no emoji Eu fico com vontade porque eu vou embora amanhã E eu não vou comer esses doces, gente Tchau Hora da ceia Vamos comer, gente E olha o que nós temos aqui Temos esses sushis que a gente pegou no mercado E tem, gente, esse bolinho que a gente pegou lá na Liberdade Olha o que é desse emoji aqui Olha que legal E também esses pudim Ai, que delícia Oh Não maciamos muito isso Muito bom Metade, metade aí, já se maciou O nosso já acabou Mara, agora é o lanchinho da noite, não é janta Devia ter comprado uma bandeira pra cada uma Pior que eu acho que o nosso lanchinho da noite ficou parecendo janta dois Já vai abrindo Já vai abrindo isso aqui Já comendo esse bolinho É com recheio de feijão doce É, ó, gente Também vou pro meu docinho É gostoso Mas, gente, ele tá tudo bagaçado Deu uma quebradinha Eu acho que o do emoji tá mais bonito, gente Vamos experimentar isso daqui pra ver como é Depois a gente desinforma os outros, né Era uma vez um pudim É gostoso Ainda bem que pegamos quatro Vamos para o segundo pudim Muita calma agora, nessa hora, hein, bomba Você vai poder virar o pratinho agora Ok, eu já tô experto Não deu muito certo, eu acho, hein Bom, amor, essa é a nossa última refeição de hoje Então agora até o café da mulher Beijinhos Bom dia, amoros Na verdade, já é até quase boa tarde Porque nós acordamos O que é? É umas quase dez, será que é? Acordamos nove e pouco Só que a gente vai embora hoje Pra Paraguaçu Então, tipo, a gente tava arrumando a mala, gente Isso, daí acabou que vai ser Tipo, um café da manhã misturado Já com o moço É um café moço Que a gente vai comer Antes de ir embora Pra Paraguaçu Tô morrendo de fome E olha aqui Olha que escolhido Olha, gente Nós pegamos Taco Bell Então a gente tinha pegado pra viagem Porque não tinha lugar pra sentar Mas daí nós achamos um lugar aqui Daí veio desse jeito Assim, olha Todos esses têm no emoji Olha, essa aqui é desse emoji Esse daqui é desse emoji E a batatinha também tem emoji, né, gente E refrigerante também Então vamos comer, gente Vamos Uhul Olha o que nós achamos Uhul Achamos Achamos Não acredito Porque o que a gente comeu ontem Era chocolate Mas não tinha os granulados, não é? Esse aqui é igualzinho Do emoji Igual, gente Olha aqui, ó Esse aqui é o Donald's E esse aqui é o emoji E esse aqui é a minha bocada Nossa, gente Nem esperou todo mundo pra comer É bom? É bom, né? Ai, vamos comer todo mundo, gente Não, olha, amor Gente, esse Donald's é maravilhoso, sério Tava muito bom Muito, muito, muito bom Porque ele tá tão gostoso Que eu queria mais um Gente, eu amei muito esse vídeo de você, Jera Eu também amei muito Eu só queria ter conversado mais com vocês, amor Mas sério Todo lugar que a gente ia Tava lotado Não dava pra ficar gravando, né? É, gente Então me desculpa se tivesse muito barulho o vídeo, né? Se você não deu pra ouvir direito Mas é que todo lugar tava muito cheio mesmo, né? Aí se vocês quiserem mais 24 horas Que a gente grave lá em Paraguaçu Já vai deixando sugestão aqui embaixo, né? Isso, né? Mamãe pode fazer alguns pratos que vocês acham Então agora vamos para a hora do beijinho Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Maria Luísa e Aninha Um super beijo, gente E isso também vai te parar todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Agora vamos para Paraguaçu